Viva amigas crosteiras do Brasil! Temos aqui uma meada, portanto isto é uma meada e temos aqui já os novelos feitos. Fazer um novelo tem ciência, muita ciência. Minha mãezinha vai demonstrar como é que se faz um novelo. As meadas são mais baratas, portanto quando isto já vem feito num novelo industrial é mais caro. A forma que nós para pouparmos, estão a ver aqui, aqui tem um detalhe, posso tirar? Só mostrar aqui este detalhe. Tem aqui um detalhezinho que é, isto já vem amarrado com esta linha aqui mais fininha, esta mais fininha, e está aqui a ponta. Ou seja, estão aqui as duas pontas com este nozinho. Agora tem que se apanhar, tem que se conseguir apanhar a ponta perfeita. a ponta perfeita. Temos aqui alguns, uma tesoura. Está aqui. O passarinho está a cantar. Satisfeito e feliz. Isto não é fácil. Isto tem a sua ciência. É que tem que se apanhar a ponta certa. Quando se apanhar a ponta certa, está perfeito. Corto. Seguro em alguma coisa? Não. Depois de apanhar a parte certa, ainda se tem que cortar, não é? Corto. Vou cortar aqui o nó. Pronto. Está aqui a parte que vinha. Tem um nozito. Esta meada está muito má, filho. A meada está má, diz a minha mãe. Uma vez que não lhes dá. Está enrodilhada. Não sei o que é que vai acontecer. Vamos ver. Muito malzinha mesmo. Há meadas que vêm melhores e meadas que vêm piores. Vamos ver. Está má? Vem. Olha. Não mexas. Não mexes. Estica um bocadinho. Esticar. Fazer uma meada é sempre difícil. Principalmente quando elas não vêm bem. Elas não vêm claras. Não está. Papel. Convém começar a enrolar numa superfíciezinha, não é? Ora, aqui está. Uma boa dica. Convém enrolar numa superfíciezinha, diz a minha mãe. Fazer uma base. Exatamente. Fazer uma base. E então começa-se a enrolar. Veja. Isto não está com mais outras. Não está com mais outras. Espera. Talvez esteja ao contrário. Pronto. Uma vez. Talvez estivesse aqui. Talvez eu estivesse agarrado ao contrário. Aí está. Vamos lá experimentar então. Eu acho que sim. Acho que era isso mesmo, não é? Portanto. Faz-se assim. Enrola-se num sentido. Uma pressãozinha. E depois enrola-se num outro sentido. É sempre em sentidos opostos. Aham. Ficou perfeito. Não vai sempre no mesmo, claro. Portanto faz-se assim. Ajeita-se, não é? E agora é para aquele lado. Sempre em sentidos opostos. Pronto. Lá conseguimos apanhar. Lá conseguimos apanhar a meada. O fio à meada. Isto chama-se apanhar o fio à meada. Até é uma frase utilizada para outras coisas. É ou não é? Pronto. E aqui temos amigas. Como é que se faz uma meada? Agora. Há aqui também um promenor. Vamos lá ver se tu vais com ela. Calma, calma. Ela está muito presa, não está? Está. Está bem muito embrulhada. Mas se não está muito mal. Vá lá, vá lá. A dia está pior. Está bem. Portanto, não sei se estás a ver o promenor, mas eu vou dizer. Não. Eu estou a enrolar o fio por cima dos dedos. Ah, aqui está. Depois tiro com muito cuidado. Exato. Para se ver na câmara. Tiro, ajeito, viro no sentido oposto e torno. Por cima dos dedos. Por cima dos dedos. Pronto. É claro que não sei porque é. Mas quem me ensinou há muitos e muitos anos foi assim que me ensinou. Os novelos fazem-se assim. É assim? Pois. E a tradição tem que ser mantida. Pois. Agora, porquê? Não sei. Eu lembro-me quando era miúdo fazíamos muito este trabalho. É. Fazíamos, fazíamos. De forma que estamos a recordar. É verdade. Os bons velhos tempos. E o rol vai ficando afofadinho. Olha, estava partida. Olha. Estão a ver como é que é? Vinha partida à meada. Não é normal. Mas pronto. Está feita a demonstração. Não é preciso mais. Para o vídeo está feito. Faz depois a outra. E vamos mostrar. Pronto. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Nas mãozinhas da minha mãe. Como é que é? O novelo. Aqui está o novelo. E é tudo amigas. Espero que tenham gostado. e até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.